Olá, boa tarde! Boa tarde! Está começando mais um Diário de Eva. E para começarmos, eu quero fazer a nossa leitura do versículo do dia. Então, se você está em casa, abra sua Bíblia em Jó 2. E nós vamos ler de 7 a 10. Esse versículo tem tudo a ver com o tema de hoje, que nós vamos explicar logo mais. Abriram? Podemos começar? Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então, Jó apoiou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então, sua mulher lhe disse, Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Que benção e que exemplo para nós. E o legal é que hoje a gente vai discorrer mais sobre esse tema, né? Que fala um pouquinho aqui nessa passagem, que são as doenças, né? Doenças psicossomáticas. Você está vendo aí, o nosso tema de hoje é a soberania de Deus e sobre as doenças psicossomáticas. Você sabe o que é uma doença psicossomática? A gente treinou muito, por isso que a gente está falando rápido esse nome. Você viu que foram meses lapidando a nossa linguagem. Mas pode ser que ainda, né? É, a gente tem aquela escorregadinha. Mas você perdoa, gente, que eu creio que você é uma pessoa boa. Você está aí na sua casa sentando e falando assim, Oh, pobres, coitadas. Vou escutá-las e saber que a graça de Deus está sobre elas para eu escutar uma palavra legal hoje. Mas não fica só na gente, né? Exatamente. E hoje nós vamos ter a nossa entrevista, nosso quadro de entrevistas sobre o tema doenças psicossomáticas. Ai, consegui. E vocês já estão ligados que no último programa nós fizemos o quiz. E esse programa também tem. Nós vamos lançar uma questão aqui para vocês. E vamos dar algumas opções para vocês interagirem com a gente. E aí você vai, durante todo o programa, você pode ali mandar a sua questão, dar a sua opção que você pensa sobre o tema proposto. E o mais legal assim também é que esse é um programa ao vivo. Então você pode participar também mandando as suas perguntas para nós. E assim, você aí de casa, a gente adora interatividade. A gente gosta de conversar com você. A gente gosta de saber o que você pensa sobre a vida, sobre tudo. A gente gosta de ver os comentários, de escutar as histórias. Tem muito testemunho, muito bom. A gente sabe que tem muita gente que gosta de compartilhar o que viveu, como que passou essa questão na vida, principalmente na área de doenças, já que o tema de hoje é esse. E aí, o quiz, quiz de Eva. Esse é o nome do nosso quadro. Passa a vinheta. Vamos lá. Passa. Lindo. Muito bom. Obrigada, produção. A produção aqui é 10, né? Maravilhosa. Fizeram, assim, essa arte maravilhosa. Para você entender, para você fixar aqui, ó, na sua cabeça, memorizar a arte do quiz de Eva. Para você saber que quando você chegar aqui no Diário de Eva, você vai ter que responder perguntas. Exatamente. O quiz de hoje, Tainá, o quiz de hoje está muito legal. É o seguinte, eu vou olhar para a minha câmera agora para você se sentir intimidado em responder essa pergunta. Vamos lá. Como a sua vida emocional e espiritual interfere na sua saúde e integridade física? E como a sua saúde física influencia na sua vida espiritual e emocional? Você já parou para pensar nisso? Você já parou, Tainá, para pensar nisso? Olha, a gente para para pensar, né? Mas, às vezes, a gente não tem aquela resposta, aquela clareza, né? Na hora de falar sobre, mas... E é justamente por isso que eu acho que a conversa de hoje vai ajudar muito a gente entender melhor essas questões, né? Porque estão ligados. A gente não trabalha só com a gente, com a nossa fala, com o nosso achismo e tal. A gente trabalha com a maior autoridade do universo, que é a palavra de Deus. Exatamente. E, além da palavra de Deus, a gente trouxe um médico. Um médico que sempre está aqui com a gente, o doutor Aldo. E ele está aqui, ele sempre fala com propriedade sobre o assunto na questão da saúde. E, além disso, ele é conselheiro bíblico, mas a Tainá vai falar o currículo dele para vocês. Vamos apresentar o nosso entrevistado de hoje. Não é a primeira vez que o doutor Aldo Tumolin está com a gente, né? Já não é a... já tivemos a participação dele no aconselhamento bíblico e no Diário de Eva, quando nós tratamos o tema sobre TPM. Eu não participei, mas eu assisti, porque esse tema me interessa muito. Então, vamos lá. O doutor Aldo Tumolin, ele é aconselhador, né? Conselheiro bíblico. Ele foi... ele formou em aconselhamento bíblico pelo CCEF, na Filadélfia, nos Estados Unidos. Ele é mestre em aconselhamento bíblico pelo Android Jump. Então, ele tem um currículo muito bom e ele é médico. Então, esse tema vai ser muito legal. Ele foi... realmente, nós conversamos muito com ele para poder falar. E ele super se dispôs a estar com a gente. Então, vamos dar um boa tarde, doutor Aldo. Seja bem-vindo. Ah, mais um Diário de Eva. Não estou tendo o teu retorno aqui direitinho. Perdão. Eu havia esquecido de liberar meu som aqui. Tudo bem com vocês aí? Já estava chorando aqui. Já não conseguiu ouvir. Não, não. Vocês também. Muito bom. Boa tarde, doutor Aldo. Nós apresentamos aqui rapidinho um pouquinho da sua formação, mas o senhor gostaria de complementar, falar um pouquinho da sua experiência no aconselhamento bíblico e se tratando também da saúde, que é um dos temas que também nós vamos tratar hoje. Eu sou presbítero aqui na Igreja Presbiteriana Aliança, em Limeira. E estou lidando com esse assunto, aconselhamento bíblico, desde 2010, quando eu fiz esse curso aí nos Estados Unidos. E depois disso, fiz esse mestrado aí no Andrew Jumper. E já participei de vários cursos, congressos, palestras, etc. E de atividade de aconselhamento prático mesmo. A minha formação, eu sou médico cardiologista de formação, lido com emergência médica. Tem até uma empresa aqui em Limeira que cuida desse assunto, emergência médica. Mas a minha dedicação maior é para esse tema, do aconselhamento bíblico. Então, acho que dá casa bem às duas coisas, a medicina com o aconselhamento bíblico. Você viu isso ontem na ligação sobre o tema de hoje. Eu e a Tainá, a gente até viajou depois da ligação. Falou que a gente tem tanto tema para falar no Diário de Eva. E é por isso que eu já vou começar com a primeira pergunta, porque o tempo é curto para falar de um tema tão vasto. E é o seguinte, doutor. O que são as doenças psicossomáticas? E quais são as doenças mais comuns? Dentre esse termo de psicossomática. Bom, eu vou tentar fazer uma correlação entre o que a medicina fala e o que a Bíblia fala. Para a medicina, a visão da antropologia da medicina é a antropologia científica comum que a gente conhece do dia a dia. Ou seja, é o monismo. O homem é o corpo biológico. Então, ele tem as células, os órgãos, os sistemas, sistemas circulatórios, sistema digestivo, etc. E ele tem o cérebro. E no cérebro tem a mente. Isso é na visão médica. Então, o que é uma doença psicossomática? É quando algo que está transtornando a mente, causando desconforto mental, confusão mental, sofrimento mental dos sentimentos. E isso leva a um sofrimento orgânico do corpo. O corpo passa a exibir uma patologia, uma doença física que o médico consegue ir lá e comprovar ela num exame que ele pede e confirma isso que ele está detectando. E aí, quando ele não acha a causa exata daquilo que está acontecendo, mas ele percebe que o paciente tem um perfil de transtorno mental ou de estresse mental, está vivendo um desgaste grande, uma ansiedade grande, ele imputa essa alteração que ele está verificando a essas alterações de transtornos mentais, de desconforto, de ansiedade, enfim. Ou seja, existem várias doenças que têm esse cunho, que popularmente a gente fala de cunho emocional, de cunho nervoso. Essa é a linguagem comum das pessoas. Então, doença psicossomática para a medicina é isso. Não tem uma causa física, a causa é uma causa emocional, uma causa da mente da pessoa. Agora, do ponto de vista bíblico, nós entendemos que a antropologia bíblica coloca o homem não exatamente dualismo, ele tem alma e corpo, corpo e alma, separados, distintos. Não. Nossa visão é que há uma integração, uma simbiose, vivendo conjuntamente, alma e corpo. Alma e corpo convivem juntos. No mesmo ser. Há um fato tremendo que ocorre em cada um de nós quando a gente morre, onde, temporariamente, a alma se separa do corpo, o corpo vai para a terra, é enterrado, e a alma volta a Deus, onde ela vai receber um novo corpo, incorruptível daí. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje. Mas o fato é o seguinte, para a Bíblia, o homem tem uma alma, um espírito dentro de si. E os abatimentos desse espírito, os transtornos espirituais, a guerra espiritual contra Deus, ou por aflições que o mundo causa, ou por opressão do diabo na vida das pessoas, elas acabam adoecendo a parte física, acaba adoecendo o corpo. Isso é o perfil do que nós chamamos de doença psicosomática. Aliás, a Bíblia é quem primeiro aciona esse termo, que nós somos uma unidade psicosomática. A palavra psique, ela quer dizer alma. Então, nós somos somático, é com relação ao soma, ao corpo, né? Então, tem a alma e o corpo, é psicosomática. É isso aí. Ai, que ótima resposta, doutor Aldo. E aí eu tenho uma perguntinha, assim, né? Qual a causa da doença psicosomática e quais os sintomas que normalmente as pessoas podem desenvolver? Porque cada um tem uma reação, tem um comportamento, né? É, a causa, ela é a seguinte, é isso que eu comentei anteriormente, há um desajuste espiritual da vida da pessoa. Não é que ela vai ficar, ela adquiriu uma praga ou uma maldição no corpo dela, não é isso. Ela tem o espírito desassossegado, estressado, ansioso, insatisfação com as coisas, sonhos impossíveis, às vezes, de ser realizados, aquela sensação de descontentamento continuado. Ela sempre quer um pouco mais ou não está contente com o que tem. Ela anseia coisas por demais. Ou vive num estresse constante, preocupadíssima com o dia de amanhã. Ou ela não consegue ter relacionamentos que fluem tranquilamente. Os relacionamentos dessa pessoa são tensos, são desorganizados, com agressividade de lado a lado. Então, a pessoa não consegue ter paz de espírito. Em resumo, quem que vai chiar, quem que vai se manifestar? É o próprio corpo. O próprio corpo vai exibir sinais disso. É como diz lá no livro de provérbios, né? O coração alegre aformoseia o rosto. E quando você está com raiva, o semblante descai, né? Que nem lá de Caim lá. Por que você está com esse semblante descaído? Na verdade, porque ele estava passando por um drama existencial terrível. O cara tinha assassinado o irmão dele. Então, ele transtorna o corpo da pessoa, né? Ela passa a exibir as mais diversas doenças físicas possíveis podem acontecer. Uma coisa que me veio à cabeça agora é o quanto que é importante a gente ter essa visão real da nossa vida. Essa visão é unicista, né? Unista. Holística. Holística. De entender que o nosso corpo, ele é feito de uma composição material, mas ela está totalmente atrelada à nossa composição espiritual, né? E a gente tem que cuidar... As pessoas são muito preocupadas com a parte exterior, com o corpo. Exatamente. E aí elas se esquecem do exterior ou do interior. E o importante é que você cuide dos dois, né? Para que os dois andem em harmonia e estejam saudáveis, né? Exatamente. Se você... Essa correlação que você fez me lembra um outro aspecto que eu deveria até ter falado já na resposta, a outra resposta, e esqueci de falar. O corpo, ele é influenciado pelo desempenho, pela maneira que está se expressando o coração. O coração exerce influência no corpo, causando essas doenças psicossomáticas. Mas acontece também o contrário. Por exemplo, uma pessoa está ficando, o envelhecimento está chegando, e ela ganha lá uma osteoartrose, que é um desgaste das juntas, e isso provoca muita dor, dor óssea, né? Uma dor profunda. Isso desassossega o espírito. Tem pessoas que eram verdadeiros santos na igreja, e quando são cometidos de doença, eles começam a ter um comportamento bem diferente daquele que eles tinham. Começam a ser murmuradores, a ficar com dificuldade de relacionamento com os filhos, ficam irritadiços, e alguns até começam a falar palavrão, né? Maldizendo a vida, mal dizendo a Deus. Puxa vida, por que aconteceu isso comigo, né? Então, uma doença orgânica causando uma alteração do espírito, desassossegando. Então, tem as duas coisas. A alma influencia o corpo, causando doença física, que nós vamos falar daqui a pouco, e o corpo, com doenças do corpo, causando desassossego espiritual. Então, um influencia o outro. E quais são os maiores desafios para enfrentar doenças como essas, né? Doenças psicossomáticas. O maior desafio, eu acredito, que é o seguinte. Primeiro, ter certeza que a causa daquilo ali é uma doença da psique, da alma. Por exemplo, uma pessoa começa a ter distúrbios digestivos, queimação aqui no epigástrio, na região do estômago aqui, arrota muito, dói a barriga, o estômago, queima forte e tal. Aí ele vai fazer uma endoscopia. E dá lá que ele tem uma gastrite. É uma irritação da mucosa do estômago, né? Bom, e qual que é a causa disso? Então, pode ser aquela bactéria lá, o helicobacter pylori, né? Fez o teste, mas deu negativo. Tá, então não é o helicobacter. Ah, ele tem muita secreção ácida do estômago. Vai fazer teste de pH e tal. Não, não, não é verdade. Ele também tá normal essa parte secretiva aí. Ele tem hernia de ato? Não, ele não tem hernia de ato. Enfim, ele não tem nenhum fator aparente pra ter essa gastrite. Mas daí você começa a conversar com o paciente e ele conta que é uma pessoa extremamente ansiosa, estressada, a profissão dele não deixa ele dormir direito, ele tem insônia, além do que ele toma muito café e come muita comida fora de casa, tempero e tal. Então, ele tem um estilo de vida desregrado que favorece a irritação do estômago e, além disso, ele tem uma mente, um espírito, a alma dele está desassossegada. Ele tem muita ansiedade. Quem que tá pagando o pato? O estômago. Então, ele ganhou uma gastrite por conta disso. Então, se a gente tratar só a gastrite, vai resolver? Não. Não, porque ele vai melhorar um tempo e daqui um pouco ele vai voltar a ter gastrite outra vez. Eu conheço moças, moças de 15, 18 anos que já fizeram meia dúzia de endoscopia. E por quê? Porque elas persistem tendo a tal da gastrite. E aí, faz exame, toma remédio, melhora seis meses, passa um tempo, volta a gastrite. Então, a causa é a psique, é o problema espiritual, a mente. Não é que a doença é imaginária. A doença não é imaginária. Você faz lá a endoscopia, o médico vai ver que o estômago tá machucado mesmo, de verdade. Ele não tá fingindo. Não é? Isso aqui não é peripaque. Muita gente confunde doença psicossomática com peripaque. Peripaque é aquele estresse que a pessoa tem, ela tem um xilique lá, vai parar no pronto-socorro, aquele negócio todo. E não é nada, né? Mas eu tô dizendo de algo que a pessoa, de verdade, ela tem. E existem incontáveis doenças psicossomáticas. Tem doenças dermatológicas, que a origem é a psique. Várias doenças dermatológicas, tá? Doenças do aparelho digestivo, como gastrite, esofagite, colite, né? Eu conheço pessoas que chegam a evacuar sangue, inclusive, porque inflama tanto o cólon, e por causa de quê? Por causa do estresse, por causa do desassossego, né? Você tem doenças de alteração metabólica, por conta disso aí, alterações hormonais, por conta disso aí. Você pode ter alteração no trânsito intestinal, pessoas que têm diarreia frequente, né? Ou é um destino que funciona muito lentamente, muito devagar. E por quê? Porque ela é tensa, ela não consegue usar qualquer banheiro, ela é muito tensa, ela precisa estar sossegada, tranquila. Como ela não consegue, ela vai... O destino dela vai ficando meio obstipado, que a gente chama, né? Ele não funciona regularmente todos os dias, né? Ela precisa estar tomando laxante, etc., para poder funcionar. E existem uma série de outras situações... Houve um momento de interrupção aqui... que são decorrentes dessa alteração psíquica, alteração da alma, do espírito. E que, se você vai investigar, realmente você vai encontrar lá uma doença no corpo. Mas, como eu disse, o tratamento envolve essa parte mental, essa parte do espírito, do ânimo. E, doutor, tem uma perguntinha aqui. Qual que é a perspectiva que nós devemos ter dessas doenças, né? Nós, como cristãos, assim? E é normal o crente, ele passar, ter doenças psicosomáticas? Ou nós estamos imunes a isso? Me conte, nos conte, por favor. Não! Nós não estamos imunes. Infelizmente, não. Mas, você usou uma palavrinha aí, que eu acho que ela é fantástica. Quando você fala assim, é normal... Normal, ela tem um sentido duplo, né? A palavra normal. Normal é uma coisa que se repete várias vezes. É o que mais se repete, né? É a norma, né? E, muitas vezes, a gente quer dizer normalidade no sentido de ausência de anormalidade. É normal a pessoa ficar doente, assim, por causa de estresse? Não, não é normal. Mas é frequente. É frequente. É frequente, tá? E aí, por que o crente teria esses distúrbios? Por que que ele teria isso? Porque ele sabe muito bem o que tá acontecendo com o coração dele. Lá em Progérios 4, 23, fala sobre guardar o vosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Né? Tô travada a minha imagem aí, não. Tá normal. 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 Então, tá bom. Então, do coração procede as fontes da vida. Portanto, você tem que guardar, tomar conta dele. E nós, crentes, sabemos que várias vezes nós não tomamos conta adequadamente do nosso coração. Né? Nós sabemos que o nosso coração é enganoso. E que ele é corrupto. E que é difícil conhecê-lo. Inclusive, tem o Salmo 139, onde a gente ora ao Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração. E veja se há algum caminho mau. Porque, às vezes, a gente se auto-engana. Nós somos mestres em auto-engano. Tem excelentes livros que falam sobre a auto-enganosidade. Eu acho esses livros fantásticos. Tem até um aqui por perto, não, não tá aqui, do Davi Charles Gomes, que fala sobre o marxismo. E lá tem um capítulo enorme sobre auto-enganosidade. Recomendo que vocês leiam esse livro. E nós, pelo auto-engano, vamos enfiando ideias erradas, errôneas, conceitos enganosos na nossa mente. E vamos mastigando aquilo e nos apossando daquela enganosidade. E o que a Bíblia chama de enganosidade? A Bíblia chama de enganosidade tudo que está fora do caminho do Senhor. É o chamado descaminho. Então, nós sabemos muito bem disso. Que quando nós vamos por descaminhos, nós vamos sofrer consequências disso. E quem é que pode estar sofrendo? Não é só sofrimento espiritual, não. Pode ser sofrimento orgânico, físico mesmo. Então, começa a ter insônia, indisposição, cansaço, fadiga. E aí, o que pode estar por trás disso? O que pode resultar disso? Doenças diversas. Alergias. Começa a ter vários resfriados, gripes. Por causa que está se alimentando mal, começa a ter carências nutricionais, com deficiências vitamínicas e outras coisas. Tudo por causa de quê? Porque pecados estão escondidos, eu estou vivendo descaminhos, em vez de ser o caminho justo do Senhor, e aí vai. O real, e como a gente usou o termo, a palavra normal no sentido de comum, isso acaba sendo comum no nosso meio. A gente acaba descobrindo pessoas que têm essas doenças psicossomáticas, mas a gente não trata muito disso com a Bíblia, né? Nunca tinha chegado, até conhecer o aconselhamento bíblico, nunca tinha entendido de uma forma tão prática da palavra, né? E aí, vendo dessa perspectiva, como que a gente pode se prevenir disso, biblicamente, né? Como que a Bíblia nos ajuda a prevenir essas doenças? Bom, a Bíblia, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, eu tenho que partir da premissa seguinte, se eu quero ter uma vida melhor, tanto espiritual quanto física, eu tenho que seguir os caminhos bíblicos. E os ensinamentos da Bíblia, muitas vezes, eles não estão lá encarados, eles estão embutidos em outras passagens. Veja que, por exemplo, às vezes a gente vai ouvir um sermão, e o pastor está usando lá um texto, e ele faz uma aplicação daquele texto. No final da pregada, ele começa a mostrar como que aquilo que nós acabamos de estudar ali no sermão se aplica às nossas vidas, né? Então, por exemplo, ele está lendo lá uma história do Davi. Então, o Davi fala lá que, enquanto ele calou os pecados dele, os ossos dele adoeceram. Ele está falando de uma doença psicosomática. E outras tantas situações. O rei Ezequias, você está estudando lá o rei Ezequias. Quanto ensinamento não dá para extrair da vida do rei Ezequias para as nossas vidas. Então, Ezequias era um sujeito que tinha uma cosmovisão cristã mesmo. Ele estava embutido no DNA dele abolir qualquer culto a outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Que é uma coisa que nós, vira e mexe, fazemos. Sem nos apercebermos. E aí, quando a pessoa vai fazer aconselhamento bíblico, ela começa a contar lá, né? Sabe, eu tenho vivido bem diante de Deus, tenho ido à igreja, tenho lido a Bíblia, participo de reunião da oração, e faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Mas tenho dificuldade com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. É uma vida tribulada. Isso me leva a um monte de problema. Não tenho dormido direito, não tenho comido direito, tenho fraqueza, minha pressão, eu estou subindo. Estou com um pouco de impotência sexual, não tenho mais desejo sexual. Enfim, um monte de drama. Aí você começa a investigar a suposta vida espiritual dela, né? Ah, eu vou à igreja, vou ler a Bíblia. Só que, na verdade, ir à igreja, ler a Bíblia, fazer oração, participar do grupo, não sei o que lá, é uma mera religiosidade. Ela não conhece o Senhor de verdade. Ela é apenas uma pessoa religiosa. Ela não ama o Senhor. Outra coisa, você começa a perguntar para ela assim, como que está a sua carreira profissional? Ah, eu me batalho lá e tal, me desgano de trabalhar e tal, mas eu nunca sou reconhecido, acho que isso também me atrapalha. Então, ela trabalha para receber recompensas. Ela não trabalha para o Senhor, como ordenança do Senhor, para servir as pessoas. Ela quer reconhecimento, aplauso. E aí, quando você fala isso para ela, que a falta de aplauso é que está trazendo esse abatimento à alma dela, ela fala, ah, não é possível. Não é possível. Pois é. Só que quando a gente é reprovado, ou melhor, quando a gente não é aprovado, muita gente descai o semblante. E aí, o que significa isso? Espírito abatido. Então, o aconselhamento bíblico, ele serve para dar uma pesquisada, e eu costumo dizer o seguinte, essas doenças psicossomáticas, elas são uma excelente janela diagnóstica. Você consegue descobrir coisas, muitas vezes, por doenças que as pessoas estão apresentando. por insônia, come demais. O cara come demais. Mas você sempre comeu demais? Não, é de um ano para cá que eu estou comendo. Mas você acorda à noite para comer? Acordo, e na hora do almoço eu como, não tem parada, no meio da tarde eu como, à noite eu como de novo. Bom, por que o cara está comendo demais de repente? É, ele pode estar com algum problema hormonal, algum problema metabólico. Então, era bom ele passar pelo médico, para dar uma checada. Mas, paralelo a isso, conta para mim, o que mudou na sua vida de um ano para cá? E você vai ver que, muitas vezes, ele já não tem tanto tempo para ir à igreja mais, ele já não participa tanto de renominação. Como é que está a sua vida de devocional? Ah, eu não entendo. Tem culto doméstico na sua casa? Não, não dá tempo, não dá tempo. Mas comer dá tempo. Ele anda com sanduíche no bolso, porque a Bíblia não anda, ele anda com sanduíche, Coca-Cola. Então, ele não enxerga isso, ele acha que não, não como, não, eu sou um santo. Eu não estou querendo dizer com isso que a pessoa vai ser condenada ao inferno, não tem nada a ver com salvação. Ah, salvação é uma outra conversa, né? Inclusive, até, o pessoal que está fazendo o curso de aconselhamento bíblico, eu dei uma aula de salvação para vocês aí. Está disponível lá, acho que no YouTube, não sei. É onde a gente fala disso. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte, a pessoa não percebe que ele não está, de fato, nos caminhos do Senhor. Essa é a pegada. Doutor Aldo, eu vou até compartilhar um comentário aqui no YouTube, tem muitas pessoas compartilhando mesmo, a Cimeia Araújo, ela gostou da forma como o senhor fala, o senhor fala como nós, no dia a dia, ela disse, piripaque, xilique, são os termos que a gente usa mesmo, eu falo, que bom que ele falou assim, né? Porque se identifica. E a Versi Costa, ela falou o seguinte, ela também concordou com o que o senhor disse aqui, nem ela falou verdade, tendemos ao auto-engano, confiança mais em nós do que em Deus. Que é onde entra aquela parte da ansiedade, de querer, estar tendo controle de tudo, né? Para resolver. E aí eu venho com uma pergunta, nós entendemos já um pouco mais sobre as doenças psicosomáticas, nós entendemos a questão do corpo, né? E do espírito ali, como a gente reage. Aí vem a pergunta, entendendo essa parte, agora, como nós devemos tratar? Identificando que nós temos essa doença, né? Ou um tipo dessa doença, como nós vamos tratar a partir de agora? E quais providências nós devemos tomar? Excelente pergunta. Eu acho que nós temos duas coisas a fazer que não tem como a gente fugir delas. Já falei mais ou menos sobre as duas, mas agora eu vou me fixar mais na resposta. Primeiro, é bom a pessoa passar pelo médico, pelo clínico geral mesmo. Doutor, estou tendo isso, 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 o que o senhor acha que pode ser? Ou, ou, procurar um conselheiro bíblico, e o conselheiro bíblico, que é bem informado, se for uma pessoa de princípios, realmente, o próprio conselheiro vai orientá-lo a procurar o médico. E vai falar, você vai falar para o médico sobre isso, isso, e ele vai pesquisar se você tem uma doença por trás disso. Vamos dizer que excluiu a doença. Não, ele não tem problema orgânico, assim, ele tem lá gastrite, ele tem doença de pele, ele tem até doença hematológica, do sangue, ou qualquer outra coisa, mas eu não consigo achar a causa. Eu vejo que ele é uma pessoa realmente tensa, etc e tal. Bom, beleza. Então, o conselheiro já vai saber que ele tem ou não tem um diagnóstico clínico, e que ele vai ter que tomar ou não tomar um remédio, prescrito pelo médico. Tá, então, primeiro ponto. Aí, o conselheiro bíblico vai entrar em ação. Então, primeira coisa, o que ele vai fazer? Escutar. Segunda coisa, escutar. Terceira coisa, escutar. Se o conselheiro bíblico não tiver paciência para escutar, prestando atenção, e não é escutar por obrigação, é escutar em amor, tentando captar nas entrelinhas aquilo que ele está falando. tem um livro do Ted, perdão, do Paul Tripp, que se chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. Esse livro, apesar de ser um pouco grosso, ele é espetacular no sentido de dizer as quatro fases do conselheiro bíblico, o que o conselheiro bíblico tem que fazer. né? Mas ele começa logo de cara, já falando que você tem que escutar. E depois você tem que pesquisar, escarafunchar, futricar. E tudo isso tem que ser em amor. E no final, só que o conselheiro vai entrar em ação. Né? E ele vai entrar em ação usando a Bíblia como ferramenta. Ele nunca vai falar o que ele acha. Conselheiro bíblico, bom, não acha nada. Quem acha é o Senhor. É o único que tem poder para achar alguma coisa. Porque foi ele quem nos criou. E como está lá em Jeremias, que ele pergunta, quem vai conhecer o coração humano? Só Deus. Né? Porque o coração, ele nos engana também. Nós temos aquela enganosidade, né? Por isso que Davi, olha lá o Salmo 139, Senhor, sonda meu coração. Porque se eu for sondar, eu vou achar que sou bonzinho. Né? E aí, a pessoa normalmente fala, pô, mas como que eu vou lidar com a ansiedade? Como o conselheiro bíblico vai estar ao lado dele, caminhando e tal. E aí tem um versículo que eu acho fantástico. Olha que versículo maravilhoso. 1 Tessalonicenses 4, verso 4 e 5. Fala assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ou seja, o que ele está falando aqui? parem de ficar pensando abobrinha, parem de ficar pensando coisa errada e vendo coisa errada na internet, na TV, no celular, seja lá onde for, em revista e ficar enfiando minhoca na sua cabeça. Não tem nada a ver aqui com o assunto que nós estamos falando, mas é que me veio a cabeça. Ontem eu fiz uma live sobre isso, sobre impotência sexual e uma das perguntas foi essa. se seria interessante a pessoa ver lá de vez em quando um filme ou um site pornográfico com a esposa para estimular o casamento, dar mais imaginação, sei lá, qualquer coisa do gênero. não tem cabimento. Além de ser uma coisa totalmente pecaminosa e errada, mas tem um motivo muito grande lá. Aquela mulher que você viu lá no filminho não é a sua mulher. E a hora que você olha a mulher na televisão e olha a sua, muitas vezes você vai falar assim, mal. Ou a mulher vai olhar aquele cara lá e olha o marido, né? Então, é ilusório. Além de tudo, é uma burrice, porque é ilusório. É um negócio que não tem nada a ver. Então, é pecaminoso, porque você está indo atrás de coisas impuras. O seu casamento era para ser puro e você está indo atrás de coisas impuras. Mas pior que isso, você está se iludindo, enfiando minhoca na sua cabeça, achando que o seu casamento vai ser aquele negócio lá, tem que ser aquilo lá que você viu na televisão. E normalmente não é. Por quê? Porque cada um ama a sua esposa e a esposa ou o marido do seu próprio jeito, com suas peculiaridades. Tem coisa que a sua mulher gosta, seu marido gosta e que não é o que o outro gosta. Enfim, isso é uma coisa para ser descoberta a dois. e muitas vezes a gente faz isso com outras coisas. Fica vendo sobremesa na televisão que você não pode comer porque você tem problema ou vai dar problema a você. Enfim, você fica vendo carros fantásticos, você não pode comprar e você se endivida. Aí fica endividado, não consegue dormir. Não consegue dormir, o trabalho cai, o rendimento. Enfim, coisas que você vai enfiando na sua cabeça ou você vai enfiando na sua cabeça que você pode ter um câncer. Ah, eu acho que eu estou doente. Eu acho que eu estou doente. Eu preciso... Nossa! Eu conheço pessoas que vão no médico 24 vezes por ano. Vai duas vezes por mês no médico. Ele vai no um e no outro, todo mês. e ele fala das mesmas coisas sempre. Não, eu tenho uma dor aqui e tal. E investiga, investiga, investiga. O Coveno até chama ele lá para falar, olha, meu amigo, não dá para continuar desse jeito. Então, por quê? Porque ele enfiou na cabeça dele que ele tem uma doença. Porque o vô dele morreu daquela doença, o pai dele teve aquela doença, então ele vai ter também. E agora, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo é um pânico total, né? Doutor, é que durante a sua fala a gente percebe que tem vários pecados ligados, o auto-engano, a falta de domínio próprio, a ansiedade, a falta de confiança em Deus. Existem várias coisas que se a gente parar para analisar, elas afetam diretamente a nossa vida física. E não só a vida física, como a gente está conversando, mas como o senhor citou, até o relacionamento conjugal, os relacionamentos entre os nossos parentes dentro de casa. Então, é uma coisa que se a gente parar para arrumar o coração, que é de onde surge esses problemas, a gente consegue ir vendo melhorias nas outras áreas, né? É tão interessante porque a gente entende quando Jesus fala, né? Busque o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Porque quando a gente busca o reino, a gente trata o coração e a gente já trata a raiz do problema, né? que é a proposta do aconselhamento público. E aí, dentro desse tema ainda, já coloquei minha lotinha de rodapé aqui, quando as mudências afetam o nosso corpo de forma visível, pode interferir na nossa autoestima e deixar a gente amarga. Assim, pensando numa perspectiva, a gente está falando de uma perspectiva feminina, mas é lógico que isso é para todo mundo. É porque a gente tenta ligar as duas coisas, né? Diário de Eva, mas a gente quer servir os adãos aí. Qual o conselho que o senhor dá para as irmãs que passam por isso? Os irmãos também que passam por essa fase de amargura, de raiva, porque está tendo sua autoestima atingida por essas doenças, né? Quando isso afeta de tal forma que eles se sentem mal. Perdão, tocou o telefone, perdi um pedaço da sua pergunta. Desculpa. Tranquilo. É vida de quarentena, né? Mas a ideia é como que a gente resolve esse problema de autoestima, né? Quando essas doenças afetam o nosso corpo de tal forma que a nossa autoestima ela é ferida e aí a gente se torna amargo, a gente se torna irado. E como que a gente lida com essa situação para a gente lidar com o nosso corpo, lidar com a forma com que ele se tornou diante da doença e tudo mais? Letícia, essa pergunta, ela... Eu tenho uma hora para responder ela? Não, né? Não. Não. A gente daqui a pouco está acabando já. Bom, eu vou tentar responder ela. Isso, se o senhor quiser. A parte 2. pode ser. Então, é porque é o seguinte, autoestima é um capítulo à parte. Na verdade, esse conceito de autoestima, ele, diante da Bíblia, ele tem incoerências. é porque quando você fala assim, pergunta para Jesus, qual o maior mandamento lá? Mateus 22, qual o maior mandamento? Ele fala, o maior mandamento é esse, é um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E outro semelhante é esse, que é, ame ao teu próximo como a si mesmo. né? Bom, ele falou dois, mandamento. Não, ele pôs em pé de igualdade. Amar a Deus e amar ao próximo estão no mesmo patamar. Tá? E ele usou uma referência, que é o amor a si mesmo, que é a autoestima. Isso eu já tenho, já nasço com isso. E isso é decorrência do pecado. Porque o homem foi criado para amar a Deus e o seu semelhante. Mas, por causa do pecado, a gente se ama mais do que a Deus e mais do que o semelhante. Aí você vai falar, pô, mas eu não tenho que ter nenhum amor próprio. Não. Você já tem. E muito. Você cuida do seu corpo, dá banhinho nele, dá papazinho pra ele, põe roupinha, se embeleza, azeital, você faz um monte de coisa pro seu corpo, pro seu corpinho, né? Que, muitas vezes, nós não fazemos pros outros. Né? Então, é... Ah, mas eu vou me desleixar tudo? Eu vou andar maltrapilho? Não, não é isso. O que está dizendo é o seguinte, nós temos um cuidado por nós mesmos que ele é exagerado. O primeiro cuidado que a gente toma é conosco mesmo. Antes de mais nada, a gente levanta e já vai se cuidando, né? Escova o dente, toma café e tal. Bom, agora eu vou fazer minhas coisas. Primeiro eu dei um jeito em mim, né? Então, nós temos uma uma tendência a nos cuidarmos demais. A nossa autoestima já é alta. O que nós temos, às vezes, é um descontentamento com a vida que eu estou tendo. E aí o Paulo, apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição fantástica lá em Filipenses. Quando ele fala assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Então, nós temos que aprender a ter contentamento. Ah, mas eu não tenho felicidade. Não, a Bíblia nunca disse que nós íamos ser felizes. Mas ela disse que nós temos que nos contentar com aquilo que temos. Por quê? Porque eu costumo dizer que tem a providência de Deus. A providência de Deus, elas são coisas boas ou coisas ruins para nós. Tudo que Deus faz na nossa vida ter providência de Deus? Mesmo que você fale assim, ah, eu perdi meu emprego. Isso é providência de Deus? É. Ele pode estar fazendo isso para você ir atrás de uma outra coisa. Por exemplo, o Jonas lá, o peixe engoliu ele. O que é isso? Providência de Deus. Como assim? Ah, pois é. Mas lá dentro do peixe foi a primeira vez que ele orou o Senhor se arrependendo. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Deus teve. Então pode ser que você seja levado para um outro país como a nação de Israel foi levada ou você seja levado para um leito hospitalar para cair algumas fichas suas. Ou para você dar testemunho para outras pessoas. Olha como é que o irmão lida com a doença. Olha, já aconteceu isso comigo. Eu fui visitar doentes, quando eu trabalhava na UTI, eu via lá crentes da minha igreja internados e falavam nossa, que dignidade para enfrentar a doença. Olha que fantástico. A pessoa não está abatida. É claro, ela está doente, ela está vendo que aquilo ali é horrível. Mas ela não está mal dizendo, ela não está xingando, ela não está resmungando, murmurando. Ela está entendendo que aquilo é um processo. E aproveitar o tempo ainda para pregar para as enfermeiras. É que nem Paulo na cadeia. Eu estou me achando ótimo aqui na cadeia, porque a guarda inteira aqui já se converteu. Então, eu acho que esse negócio, se a gente for ficar, não, eu preciso elevar a minha autoestima, ela já é elevada, cara. Ela já é elevada. Não, eu preciso comprar um carro novo, porque daí eu vou me sentir melhor. Isso aí não é. Isso aí é pilantra. Entendeu? Vai criar outro, você cria outro. É nosso isso, né? Exatamente. Nós estamos caminhando agora para o final do programa. O tema, eu acho que foi explicado com uma clareza. Eu acho que para todos que estão nos assistindo, pelos comentários que a gente acompanha aqui, foi fácil, está sendo de fácil entendimento para todos. a importância da gente não só tratar do corpo com medicamentos, mas a gente também buscar tratar o nosso coração, né? E nos tratarmos de dentro para fora e de fora para dentro, mas nunca esquecer, né? Que é Deus que cuida da gente e que tudo na nossa vida tem um propósito que muitas vezes a gente não compreende, mas a gente tem que estar contente com todo o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? E, doutor Aldo, por favor, deixe uma mensagem final para a gente, uma palavra de até ânimo para quem está talvez passando por uma situação como essa, né? E para a gente... Típico de aconselhamento, palavra de esperança. Exatamente. Por favor. Bom, obrigado. Vocês são muito bondosas por me estimular aqui a raciocinar dessas coisas. Bom, eu queria dizer o seguinte, nós temos que confiar no Senhor. E quando que a gente confia em alguma coisa? Quando você conhece essa coisa. É difícil você confiar no desconhecido. Se eu colocar você para descer um rapé com uma corda que eu não mostrei ela para você, vai ter uma corda segurando... Mas deixa eu ver a corda. Não, não, não vou mostrar. Na hora você vai ver. E você na hora vê que é uma corda fininha e tal, você vê que ela é meio fraquinha. Você não vai confiar. Não, mas essa corda aguenta sim. Já fizemos um teste aqui nela e ela aguenta até 200 quilos. Pode ir tranquilo. Pois é, mas eu não vi. Eu não vi você fazer esse teste. Eu não vou confiar nisso. Ou seja, quanto mais eu conheço algo, mais eu posso confiar ou não confiar nele. Jó, você citou Jó aí no começo da nossa conversa. Por que é que ele disse que a mulher dele falava como insana? porque ela não conhecia ele como ele Jó conhecia o senhor? O senhor que eu conheço ele me guarda, eu estou com ele. Outros homens ao longo da história bíblica tem essa expressão o senhor estava com ele. José lá no Egito tudo que ele fazia ele prosperava porque o senhor era com José. O rei Ezequias o senhor era com o rei Ezequias. O rei Davi o senhor era com ele. Então há várias passagens bíblicas, várias situações que podemos dizer que o senhor era com eles. E é isso que dava aquelas pessoas uma vida mais leve, mais tranquila, menos tensão, menos pressão porque eles confiavam nessa mensagem que Deus tinha para a vida deles, que o senhor era com eles, o senhor estava com eles. Então isso é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Conheça mais o senhor, ele se revela na natureza, se revelou em Jesus Cristo que veio aqui, se fez um de nós e o que nós temos hoje é a palavra de Deus e o Espírito Santo habita em nós nos habilitando a conhecer mais a palavra de Deus e aprendermos cada vez mais sobre as coisas dele. E isso vai afastar você desse estresse, dessa insegurança que provoca essas doenças psicossomáticas. Bom, muito bom, muito obrigado, doutor, que eu sempre chamo de pastor, mas eu estou aprendendo. Muito obrigado pela sua presença, foi incrível todos os detalhes, é muito bom ter um ponto de vista da área da saúde e ainda assim ter a base das escrituras, que é o que dá sustância para a conversa. A gente espera no próximo programa, já que o senhor vai participar aqui com a gente diversas vezes, o senhor fica com Deus e a gente conversa mais. Exatamente. Muito obrigado a vocês, viu? Obrigada, doutor Aldo, mais uma vez, fica com Deus e até o próximo programa. Eu vou até olhar aqui para você que está aqui, que está nos acompanhando no filme forte, nós já estamos acabando esse programa maravilhoso, teria muito mais tempo com o doutorado aqui falando, 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 mas o tempo é curto e você tem que sentir esse gostinho de quero mais para quarta-feira que vem e você está aqui com a gente no mesmo horário, no mesmo canal, dando o seu like, divulgando o link. Tem gente aqui já nos comentários falando que vai divulgar, vai mandar ali para a prima que está com a cidade, vai mandar para o tio, para a avó, para a mãe. Faça isso, você lembra de alguém que tem alguma relação no que a gente falou aqui? Manda o link para eles, se sinta à vontade, a gente deixa tudo aberto, é que as portas estão abertas para vocês. E para fechar o quiz de Eva, que a gente sempre fala aqui as respostas, muita gente falou, relacionou com a Bíblia, achei muito interessante, relacionou que realmente isso é um problema espiritual, a galera está entendendo isso e teve até um comentário aqui que eu achei muito interessante, que era da... Eita, perdi aqui, mas era alguém, que você se manifeste aí no chat, mas falando que tinha problema com a ansiedade e que estava buscando na Bíblia a resposta para isso, né? Que bom que esse programa serviu para você, eu e a Tainá a gente está aqui penando já, porque a gente vai ter que aprender muito mais. Sim. É sempre um desafio, né? Quando a gente vai trabalhar no roteiro e vai conversar um pouco sobre o tema, porque a gente precisa compreender também, e muita coisa é revelado para a gente, né? Esse tema em específico, nós temos que estar bem curtindo, mas só para a gente fechar, esse tema em específico, eu nunca tinha relacionado as doenças psicosomáticas com a parte espiritual nossa. Eu sempre achava que, como a gente sempre escuta no mundo, a ansiedade, faz um meditar, que é uma questão muito comum, né? No secular, uma alternativa, e tem que ficar calma, tem que respirar, e eu fico, gente, mas e o tratamento do coração, que é uma parte que isso é o que o aconselhamento bíblico, ele vem trabalhando, ele vem revelando, né? E cada vez mais, a gente vê mais profissionais, mais pessoas buscando essa ajuda, porque é isso, é a nossa relação com Deus, é a nossa intimidade que a gente cria, é o nosso conhecimento, e o conhecimento vem do estudo, vem da oração. Então, Letícia, mais uma vez, obrigada, e você que está nos assistindo, obrigada por participar de mais um programa, quarta-feira que vem, estamos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube, que você pode curtir, compartilhar. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.